E famosa Caminho do Casamento, música de casamento, Didi, pra gente entrar nesse clima maravilhoso, chega a dar uma alergia. Mas sabe quem é, né, gente? Coloca a música aí, ó. Vai ficar pra Titinho, venenoso. Vai ficar pra Titinho, viu, pai? Ó, coloca a música dela. O oficial do exército, Lucas Souza, eles ficaram noivos. Olha isso, gente. Presta atenção. Após quatro meses de relacionamento, a cantora compartilhou nas redes sociais essa foto do momento em que foi pedido em casamento. E contou um pouco como foi. Ó, ela disse aqui, sem palavras pra essa surpresa, e eu sem desconfiar de nada. E a Renata me pedindo pra colocar um vestido bege, porque sexta-feira se usa roupa clara. Ah, é, sexta-feira se usa roupa clara? Já estava tudo tramado com o Lucas. Então, ela, é o Lucas, né, e a Renata, tramaram que é amiga dela, né? Tramaram aí essa cocó pra esse noivado, viu, gente? Pois é, essa Jojo é um tombe, é uma brincadeira. Você lembra, né? Que foi uns três, uns três, quatro namorados que a gente anunciou aqui. Um levou Gaia, o outro botou Gaia, o outro era casado. E aí ela foi lá pra Paris com o Cauã Raymond, aí botou Gaia no outro, ela confessou. Mas agora, tá baixo. Eu tô beijo. Ganhou na Mega Sena e ele também, porque ela é maravilhosa. Será que eu vou virar cantor?